Eram três da tarde quando o caso aconteceu no bairro da Mangueira, em Escada, zona da Mata Sul do Estado. Três rapazes, entre eles Davidson Batista da Silva, de 29 anos, estavam conversando na rua Manuel Cristiano da Cruz, quando um trio de policiais militares entrou na comunidade. Na abordagem aos rapazes, um dos PMs atirou em Davidson. Deu para ver que eles chegaram, não deu voz de prisão no rapaz e então foi logo atirando. O que eu sei dizer é isso. Mas eles chegaram e os rapazes estavam fazendo o que? Estavam conversando, três rapazes aí. Era bom que os dois estivessem aí porque ainda cataram ele alguma coisa, não acharam. E o rapaz botou logo as mãos na cabeça, os dois rapazes que estavam com ele botaram as mãos na cabeça. E ele não deu tempo, ele foi logo chegando e atirando. O tiro atingiu o rosto do rapaz, que era trabalhador rural. Esse vídeo mostra o momento, logo depois do disparo, quando os PMs cercam a vítima e a levam nos braços para a viatura, enquanto moradores gritam revoltados. Davison morreu pouco depois. No hospital regional de Escada. E a família entrou em desespero ao saber da morte. Um pai de família, atiraram na boca do menino, menino em defesa, desarmado. A esposa dele está grávida. Nós queremos justiça. A PM alegou que o efetivo atirou porque o rapaz estaria armado. Mas essa versão foi desmentida por todas as testemunhas que presenciaram a abordagem. Nem chegaram a botar a mão na cabeça direito. Ele já, o pitbull botou a moto para frente e deu um tiro no rosto do nosso vizinho aqui. E essa história de que Davison estaria armado? Mentira, meu Deus, é mentira. Ele é um homem de família, é um homem evangélico. Nunca teve vício com nada, é nascido e criado aqui na comunidade. Tudo mentira, isso é breve, mentira. Foi na hora que ele caiu. A sogra dele veio desesperada, correndo. Em cima, a mulher dele grávida também. E ele pedindo para a gente ter calma, que ia ligar para o SAMU, que não queria nem colocar na viatura. E ele pedindo para a mulher dele ficar calma e pedindo socorro. Aí foi que ele viu o desespero do povo, colocou o Davison na viatura e levou. Aí foi que a gente foi tudo atrás para o regional. Quando chegou lá, aí sabemos a notícia que ele estava morto. Elas também denunciaram a forma violenta com que policiais militares sempre agem na comunidade. As crianças, minha filha mesmo está com medo. Quando vem a polícia de mamãe, a polícia vai atirar, vai ter tiro. A gente tem medo. Pitbull chega, descuiamba, dá na cara. E por isso mesmo fica. Mais fácil a sindicância de Pitbull para vocês saberem que ele aterroriza aqui. Todo mundo aqui bate na cara de mãe de família. Faz tudo coisa errada. Bate na cara de mãe de família. Chega bordando, fazendo os outros como cachorro. Então sempre é assim que essa equipe entra na comunidade? Todo mundo é revoltado com ele aqui porque ele bate em cara de pai de família, de mãe de família. O negócio desse Pitbull é desmoralizar o próximo. A sogra de Davison, que preferiu não ser identificada, entrou em choque ao ver o gerro baleado. E relatou que precisou insistir muito para que a polícia o socorresse. Estava tão feliz almoçando comigo, brincando comigo. E aquele macho era o bandido. E eu pedi a ele, ajuda, é o que você fez, monstro. Como é que você faz? É o pai de família, monstro. E ele disse para mim, calma senhora, eu vou resolver. Eu disse, resolver o quê? O meu genro olhou para mim com aquele olhar assim. Como fez pedindo ajuda. Grávida de sete meses da primeira filha do casal, a esposa e agora viúva está em choque com o que aconteceu. Lívia e Davison estavam juntos há quatro anos. Ela contou que o marido tinha conseguido o primeiro emprego numa fábrica e começaria em breve. Tiraram uma parte de mim, eu não sei o que fazer, mas não. Eu não sei nem como reagir, nem como vou criar essa menina. Eu não tenho força para dizer para ela o porquê tiraram a vida do pai dela, se ele não era envolvido em nada. O porquê fizeram isso? Horas depois do ocorrido, familiares e amigos de Davison fizeram um protesto, bloqueando ruas de escada com pneus em chamas. O cunhado do rapaz disse que durante a manifestação foi ameaçado por policiais militares. Eu fui ameaçado. Você foi ameaçado por policiais militares? Por policiais militares. Ele, não, fardado e estava encapuzado. Todos dois estavam encapuzados, deram um tiro para cima, uma coronhada nas minhas costas e uma tapa no meus peitos. Foi um pai de família que foi morto e a gente quer justiça por isso. Foi um pai de família que foi morto e a gente quer justiça por isso.